Bom galera, tudo bem? Queria dar um recado aqui e pedir a ajuda de vocês aqui pra poder estar compartilhando que no próximo sábado, dia 6 a partir das 10 da manhã aqui na Planet Car vai estar sendo feita a distribuição das cestas básicas que foram arrecadadas aí nos últimos dias, tá? Então ajuda a compartilhar o vídeo aqui pra que as pessoas possam estar sendo atendidas aqui nesse próximo sábado, dia 6 do 6 a partir das 10 da manhã aqui na Caetano Álvares Engenheiro Caetano Álvares 4755 aqui na Planet Car Multimarcas Ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus